O que é a exposição sobre um facto e uma época? Guerreiros e Mártires é uma exposição sobre um facto e uma época. Parte do episódio ocorrido em Marrakech, do Martírio dos Frados Franciscanos, para enquadrar a época em que esse facto ocorre e que é, no fundo, o momento em que se consuma a Reconquista e em que está em formação o Reino de Portugal. Uma guerra definitiva que vai, de alguma forma, acabar com cinco séculos de convivência, certamente de reencontros também, mas também de alianças e de comércio entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica. E é, ao mesmo tempo, uma viagem no espaço e uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo porque, arrancando de 1220, chega até a época contemporânea, e uma vez que, ainda hoje, em Portugal, há uma procissão em honra dos Mártires de Norrocos. E é uma viagem no espaço porque faz uma viagem permanente entre Portugal e o Norte de África, entre aquilo que é a presença arqueológica do mundo islâmico e essa mesma memória que tem o Martírio como ponto de partida. No fundo, este episódio serve-nos, ao longo dos vários núcleos desta exposição, para repensar esse tempo, que é o tempo da formação da nossa própria nação. Música Música